Essa é a nossa cidade. É uma comunidade muito solidária. Todo mundo conhece todo mundo. Oi, dona Joyce. Oi, tudo bem, meninas? Nós sempre nos apoiamos. Belo sermão, pastor. Meninos, saiam do gelo! É treino para as Olimpíadas, moço! Cindy! John! Ele está debaixo d'água há mais de 15 minutos. Vamos retirar o corpo, não resgatar. Bati em alguma coisa? Nós somos! Usamos todos os recursos da medicina. Não há mais nada a fazer. Não. Não! Por favor, Deus, envie o Espírito Santo para salvar meu filho. O menino de 14 anos de St. Charles, que passou 15 minutos debaixo d'água, continua a lutar pela vida. Eu creio que o John não passa dessa noite. O Senhor não conhece meu filho. Ele é guerreiro. Eu só quero que faça o melhor pelo John. E deixe Deus fazer o resto. Você é minha alegria e orgulho. Quero ver você arremessando e correndo pela quadra outra vez. A família Smith fez um pedido. Por favor, orem pelo John. Na água, aquele dia, eu já ia desistir quando eu ouvi uma voz que disse mais pra trás. Eu estou louco? O Deus falou com você. Mas eu não acredito em Deus. Eu acredito. Mas talvez isso não baste nesse caso. Eu sou seu pastor. Meu dever é ficar ao seu lado o tempo que for necessário. Já viu a página do Facebook e viralizou? Tommy? Tomara que ele fique bom. Não vamos passar por isso sozinhos. O que tiver pra mim, pro Brian, pro John, eu me entrego. E eu me entrego. E eu mecho. Eu mecho. Eu tenho dois anos. Eu mecho. Eu mecho. Eu mecho. Eu mecho.